A chuva abençoa, X9! Chove, chova, chove e separa Oh, 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 oh Chove, 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 chuva Chove e separa Oh, 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 oh Chove Quero ouvir! Oh, oh, oh Chove, 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 chuva Chove e separa Deixa chover Deixa molhar A nossa festa não tem hora pra cantar Eu quero ver Eu quero ver Você salvar Vou assistir a minha tarde Sou você, sou você! E aí? Eu quero ver Eu quero ver E do meio, do meio Eu quero ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh O céu Ouvir se espalhou pelo ar Se casca, então, pra te anunciar Oh, oh, oh Chuva Tu és a minha inspiração Foi dilúvio e destruição A árvore não é a salvação Lendas, letras virtuais Ouvir se espalhou pelo ar Ouvir se espalhou pelo ar Ouvir se espalhou pelo ar Eu vou chamar para nos ganhar Pois eu sou o meu São José O sertanejo com a minha oração E venha dizer agora o meu sertão Por eu ser por esse chão, esse vilão O dia a dia é essencial A consciência está Tem a letra para a fama Custosos e mortais A sorte dos casais Reservando a chuva de flores De água e na fada O chão com vocês sempre ensinam pro ar 40 anos hoje vou comemorar Nós sempre vou te amar Deixa sofrer, deixa morar A nossa presença não tem hora pra voar Eu quero e eu não tem hora Eu quero e eu não tem hora Oh, a senhora é seu Deus Deixa sofrer, deixa morar A nossa presença não tem hora Eu quero e eu não tem hora Eu quero e eu não tem hora Oh, a senhora é seu Deus Oh, o céu, o céu Oh, o ventre para voar Eu quero e eu não tem hora Aplausos Música Música Música